Se encontrar hospitalizado, as nossas orações e vibrações da nossa família que acompanha a gente A todos vocês e o Brasil inteiro que nos acompanha pelo YouTube 2.300 pessoas simultaneamente assistindo o desafio 2.000, mais de 2.000 pessoas Vem, pra vocês, você já fez no seu Pix e nos ajudou O Sismito Deg, vai postar tudo isso aí nas nossas páginas no Instagram, nas redes sociais Parabéns, Tiago Deg, Parabéns, Tiago Deg Parabéns,asts do Sismito Deg, produções Mbraste atenção, meu homens, o que vai agora Compartidão que eu estava naima Se doando em prol do marido Se ele parar no todo, eu vendo todo mundo gritando E os caras todo mundo levantando e assalando Precisa de Deus! A grande corte é o grande do Grêmio O comércio do Grêmio para sair, mas todo lugar na boca O Grêmio vai parar! É o mesmo! É o mesmo! É o perdão de Castro Nos toda unida! É o perdão! É o perdão! É o perdão! Não sei se você nos ele, Mão você apaga a você não!